O senhor está para aguardar o melhor momento para o larga, 1.400 metros, pista de grama. Talvez agora. Atenção! Partida para o segundo páreo do programa, 1.400 metros, agrupados, competidores. É duro de passar. Quem vai passar no treino a priorizar o risco, ele passa na primeira colocação com o Júlio de Paris na segunda posição. Há uma briga, uma briga grande pela segunda colocação. O duro de passar não fez a curva e com isso apropriado, tomou a primeira colocação. Duro de passar, alinha novamente e retoma a primeira colocação, apropriado, corre em segundo. Amigo Miller, forçou, passou para a segunda colocação com o seu companheiro de farda, o Zé Aurebe, que vai disputar a terceira colocação. Com o apropriado, que corre por dentro, depois mais afastado, corre o Tom Amigone. E depois, ótimo, e cai a ultra-thunder no Tio Meccanley. Assim, os competidores deixam a retroposta e compra no giro da curva. Duro de passar, tem um corpo e meio de vantagem, dois corpos para a Amigo Miller, correndo em segundo, o Zé Aurebe em terceiro. Depois, apropriado em quarto, mais atrasado, agora a ultra-thunder, que tenta melhorar, corre na quinta colocação. Da primeira para a segunda, metade da curva da esquerda, duro de passar junto à cerca interna. Ainda era ponteiro, com a Amigo Miller, correndo em segundo, o Zé Aurebe também, junta-se eles e apropriado junto à cerca interna. Os competidores passam por 200 metros de nós, aqui por fora, ultra-thunder. Vai se juntar aí, é um Zé Aurebe que vai disputar com o apropriado, lá por dentro. Toma a fronta, o Zé Aurebe em segundo, cruza o Zé Aurebe em terceiro. Deve ser o número 8.